Quem saiu do BBB 22? Bruna Gonçalves é a quinta eliminada. E essa votação na internet deixou uma mensagem bem clara. O povo quer ver história. Quem saiu hoje é você, Bruna. Assista, se despede do Big Brother Brasil com 76,18% dos votos. Chegamos à quinta eliminação do BBB 22. Depois de conversar com os emparedados da semana, Tadeu Schmidt traz o resultado da noite. Nesta terça, dia 22, Bruna Gonçalves, Gustavo e Paulo André disputam um lugar na casa mais vigiada. Bruna Gonçalves sai da casa com 76,18% dos votos. Gustavo recebeu 22,24% dos votos. E Paulo André, 1,58%. 3,24% dos votos. 4,24% dos votos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto